Bom, nossa equipe de reportagem está acompanhando os trabalhos da equipe do SAMU e também da equipe da Petran, que já se faz presente aqui no local. Estamos na Avenida Aguaporé, bem de frente à rua Sergipe, aqui no setor 5, onde um acidente de trânsito envolvendo essa bicicleta e um veículo acabou acontecendo aqui no local. A vítima, que estava nessa bicicleta juntamente com seu filho, está nesse momento sendo socorrida pela equipe do SAMU aqui no local. Ela descia, segundo informações de populares, pela Avenida Aguaporé, sentido ali o buracão, pela contramão. Quando um veículo, aparentemente sendo um Gol de cor preta, transitava pela Avenida Aguaporé, pelo sentido certo, acabou não vendo os dois na bicicleta e acabou atingindo frontalmente e ela veio ao solo juntamente com seu filho, que estava na garupa da bicicleta. Nesse momento, a equipe do SAMU realiza os procedimentos médicos ainda aqui no local, para logo em seguida encaminhar essas vítimas de acidente de trânsito até o Hospital Regional do município de Jeriquemes. A gente percebe aí que o menino acaba sentindo muitas dores, aparentemente na região da perna. O socorrista Washington, juntamente com a enfermeira, realiza aí os procedimentos médicos aqui no local, fazendo a imobilização aí da perna da vítima, fazendo o estracamento do sangue ali. Há uma lesão na região da perna, a vítima reclama de muitas dores. A bicicleta aí, infelizmente, ela veio ao solo, né, ficando aí um pouco variada, né. A equipe da Polícia Militar, a equipe da Petran, que passava pelo local, levanta as informações. Nesse momento aí o condutor Washington pega a vítima aí, a criança no colo, vai colocar mesmo aí na ambulância. A parte do joelho dela ali foi enfaixada, ela reclamava de dores nessa região, então precisou aí ser enfaixada. A outra vítima sofreu apenas algumas escoriações, ela não precisou imobilizar nenhuma parte do corpo. Ela vai andando até a ambulância. Já o garotinho aí, ele reclama aí de dores na região do joelho, então precisou aí fazer um enfaixamento ali no joelho dele pra logo em seguida ele ser colocado na ambulância. Agora os dois vão ser aí conduzidos até o hospital regional do município de Teriquemes. A bicicleta ainda permanece ao solo. O veículo está acionado um pouco à frente ali, daqui a pouco a gente vai mostrar nas imagens a forma que ficou o veículo. A equipe da Petran levanta as informações desse acidente de trânsito, saber o que realmente aconteceu, pra fazer aí o boate, que é o boletim de acidente de trânsito. A gente percebe aí a equipe da Polícia Militar tirando fotos aí do local pra acrescentar aí na ocorrência, né? Enquanto isso, a equipe do SAMU trabalha na vítima agora dentro da ambulância. Um acidente que infelizmente acabou acontecendo aqui na Avenida Aguaparelli, setor 5. Pra se situar, estamos bem próximo aqui, bem de frente, na esquina aqui da Avenida, da Rua Sergipe, que é a última rua que até cede a rua que dá acesso ao BNH. Então, ainda estamos aqui no setor 5. Esse é o carro que se envolveu no acidente, esse Gol de cor preto. A gente percebe aí que o farol do carro ficou destruído, né? Acabou quebrando aí o farol. Algumas marcas do carro também. Na porta do veículo a gente percebe ali algumas marcas. A frente do carro ali, o farol acabou danificando. A bicicleta foi retirada ali do meio da rua, né? Porque o trânsito consiga aí fluir normalmente. A gente vai acompanhar o trabalho da equipe do SAMU. Permanece aqui no local, mas logo em seguida vai encaminhar essa vítima aí até o hospital regional do município de Iquemes. E a gente vai acompanhar o trabalho da equipe do SAMU. Bom, essa equipe de reportagem já está aqui no hospital regional do município de Iquemes. Acompanhando a chegada da equipe do SAMU aqui no local. trazendo essas duas vítimas de acidente de trânsito que aconteceu ali na Avenida Guaporé do Setor 5. Bem diferente, bem na esquina da rua Sergipe, ali do Setor 5. Um acidente envolvendo aí um veículo, um gol de cor preto e uma bicicleta. As duas vítimas estavam na bicicleta. Uma mulher e um garotinho, que é o filho dessa mulher, que acabaram se envolvendo nesse acidente de trânsito. As vítimas vão ser deixadas aqui no hospital regional, onde passarão aí por exames médicos. A gente vai conversar agora com a equipe do SAMU, condutor Washington. A gente compõe aí a equipe do SAMU, deixando as vítimas aqui no local. E a gente vai conversar aí com o condutor Washington do SAMU, que vai passar mais detalhes sobre essa ocorrência. Exatamente, né? A gente foi acionado ali, no Setor 5, para fazer um atendimento de um acidente, de onde estava envolvida uma bicicleta, né? Sendo conduzida aí por uma mulher e seu filho, na contramão. E a pessoa que acabou entrando com o seu veículo na via, né? Na Avenida Aguaporé, logicamente que o sentido da vista dele é somente olhar para um lado para ver se tem movimento ou não. e acaba, às vezes, até mesmo esquecendo do outro lado. E, infelizmente, tem algumas pessoas que, muitas das vezes, não sabem andar, se comportar no trânsito, principalmente aí bicicleteiros e, principalmente, na contramão, né? Se achando com o direito aí de usar a via de qualquer maneira. Sendo que todo o trânsito aí, em qualquer parte do mundo, né? Existem suas leis e suas responsabilidades para poder estar transitando, e seja em qualquer tipo de avenida ou ruas. A minha filha criança estava escoriaçona e loucadura? Então, ao chegarmos no local, né? Se deparamos com a mãe e uma criança de sete anos aí ao solo. Graças a Deus, foi somente escoriações. E entregue ao hospital regional aí, para melhores detalhes, né? Em exames radiográficos, se de repente vier sentir mais dores em alguma região, até mesmo para verificar realmente a situação de cada um. A orientação do computador de veículos, como se comportar no trânsito quando vê a ambulância, né? É, a questão do comportamento dentro do trânsito, né? Principalmente na ambulância, a gente pede muita orientação, até mesmo a compreensão das pessoas que estejam no trânsito, quando verem uma ambulância, principalmente com sirene ligada, né? Dê passagem, vá para o lado direito, tá? Não tentem andar mais do que a ambulância, que geralmente as pessoas andam já acima do limite permitido dentro das nossas vias públicas, né? E acaba muito desatento aí, até mesmo, querendo até mesmo algumas pessoas, infelizmente, apostar corrida com grande imprudência aí, que esquece que um veículo de emergência, você tem que dar passagem, gente. Seja a polícia militar, civil, rodoviária, até mesmo uma ambulância particular, o SAMU, ambulância do próprio hospital regional, que transita também dentro do nosso perímetro urbano. Dê prioridade para essas pessoas, porque as pessoas que estão ali dentro da ambulância, eles necessitam de um bom atendimento. E eu tenho certeza que todas as pessoas que algum dia precisar de ser atendido por qualquer tipo de ambulância, você também vai querer estar no direito de ser muito bem atendido.